Olá galera do Youtube, vamos continuar aqui, eu vou fazer um negócio diferente né, a gente vai trabalhar um pouco com Sprites eu vou vim aqui no Google, vou baixar os Sprites do Double Dragon por exemplo vou procurar aqui, clica em imagem bom, vou utilizar esse aqui que tá mais simples é o personagem Jimmy, né, ou é o Billy, não sei, vou salvar a imagem aqui, salvar aqui como, tá como PNG, não, tá como GIF, salvei aqui na área de trabalho, e vamos abrir ele, né, abrindo aqui com o Paint, a transparência fica preta, mas eu vou mostrar uma coisa aqui, eu vou redimensionar, pixels, vou colocar 10,66, e embaixo vou colocar 1.500, tem que tirar a proporção aqui da taxa, né, beleza, salvar, ficou do tamanho que eu queria, só que se eu aproximar, ele fica meio fora de foco, né, o Paint tenta corrigir aí os erros, e não consegue, então vamos abrir ele com um outro programa aqui, com o Photoshop, ele tem um filtro que ajuda nisso, facinho baixar, né, é só escrever Photoshop ali no Google, jóia, jóia, eu vou abrir o arquivo, tá na área de trabalho, tá aqui o nosso arquivo, vamos aqui em imagem, tamanho da imagem, e vai aparecer essa janelinha aqui pra gente, a gente, a gente já vai direto aqui na última opção, vamos colocar em, pelo mais próximo, preservar arestas sólidas, esse é o efeito que vai ajudar, né, vamos aqui, colocar a resolução igual, 10,66 por 1.500, e é isso aí, só isso, beleza, tá aí a nossa imagem, os personagens, vou salvar aqui, salvar como bitmap, pra gente poder trabalhar ali no alegro, beleza, tá aí os nossos personagens no Paint, agora ficou branco, próximo passo agora, a gente ir alinhar eles, né, vamos alinhar aqui do marco 0, né, 0 pra esquerda e 0 pra cima, no eixo X e eixo Y, ali na cabeça do personagem, né, vamos olhar o maior, vou colocar todos iguais, na mesma linha, belezinha, é isso aí, bom, agora a gente vai alinhar o tamanho dele, o tamanho dele é aproximadamente aí 98, que é o tamanho do maior, né, então, de 98 mais 98, eu tenho que colocar o próximo aqui dentro, então eu vou ter que trazer ele pra trás, eu faço um pontinho ali, com o lápis, venho aqui em selecionar, seleção transparente, e pego a cor, né, e é só arrastar, ó, até o pontinho, né, jóia, não vai apagar a mãozinha do outro, vou fazer a mesma coisa pros demais, todos tem que tá aí em 98, né, com o tamanho que eu escolhi aqui, vou fazer a mesma coisa pros personagens de baixo, que é ele subindo, vou deixar o vídeo aí rolando, um truquezinho aqui, pra poder pegar a altura, eu faço uma barra, né, depois eu apago essa barra, então vamos alinhar aí, todos os personagens, esse visual aqui é do filme Warriors, os selvagens da noite, eu não sei quem copiou quem, né, porque o filme também é antigo, eu sei que ambos foram um sucesso, vou pegar a cor rosa aqui, né, 255, 0255, preencher aí a nossa imagem, e tá prontinho nossos personagens, nossos sprites em movimento, vamos utilizar ele aí, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado, e até a próxima aí, galera. Bem simples, né? Valeu!